O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? Porque está no chão Mas o sabor... Oh, Deus! Você vê o problema? Oh, Deus! Não, 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 não Não, não, não Não, não, não O problema O dilema é que A mulher está dizendo Jesus Eu não me importo se você não se senta Seja na mesa Seja na mesa Seja na mesa Mas o taste You can change How you call it Stubborn faith Faith that never gives up I have to be delivered I have to be set free That's why Jacob says I will not let you go Until you bless me Lord I am about to lose my church I will not let you go Until you bless me I am about to lose my marriage I will not let you go Until you bless me My being My son Talks in beta And you are 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 And ye are I am not let you go Looking back To be ten At part I am not at all You are I can say Tell you Eu vou pegar a pêntura, assim, já! Jesus! Jesus! Assim, já! Nomemura! 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 Assim, já! Assim, já! Acho que não é condicional por essas pelas e鏡as. Vox atenção, já! Imagino. Deve me nun. E aí? Não o nesse, já! Eu não estou mais directione sem. Já! I am not... Oh, shut up! I am not...